Eu sirvo a um Deus Que pega o pequeno e coloca pra sentar entre os príncipes Aleluia! Glória a Deus! Não tem aparência, mas Deus escolheu Não ora bonito, mas Deus escolheu Não tem influência, mas Deus escolheu Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus Não tem oratória, mas Deus escolheu Não canta bonito, mas Deus escolheu Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus No meio do mato, no campo, olhando as ovelhas Estava um rapaz da casa menor Malhando o trigo no lagar estava um homem De família pobre, ele se achava o menor Mas Deus trabalha diferente Ele não olha a aparência, vê o coração Não diga que você não pode Se foi Deus que escolheu Então cumpra a missão Quem capacita sou eu Quem dá estratégia sou eu Quem te apresenta sou eu Eu sou teu Deus Alguém vê só um menino Alguém vê só um menino Uma pedra e uma funda Mas eu vejo o guerreiro Que vai derrubar o gigante Alguém se achar pequeno Não consegue nem falar Mas quem vai falar sou eu Então fale o que eu mandar Alguém pode perseguir E zombar dos sonhos teus Mas seus sonhos fazem parte Do projeto de Deus E se alguém questionar Não quiser entender Conte para o Senhor Deus responde por você Não tem aparência Mas Deus escolheu Não ora bonito Mas Deus escolheu Não tem influência Mas Deus escolheu Não tem anel no dedo Mas quem escolheu foi Deus Não tem oratória Mas Deus escolheu Não canta bonito Mas Deus escolheu Não tem capacidade Mas quem te capacita É o soberano Deus Esse é o nosso Deus Oh glória a Deus Quem capacita sou eu Quem dá estratégia sou eu Quem te apresenta sou eu Eu sou teu Deus Alguém vê só um menino Com uma pedra e uma funda Mas eu vejo o guerreiro Que vai derrubar o gigante Alguém se achar pequeno Não consegue nem falar Mas quem vai falar sou eu Então fale o que eu mandar Alguém pode perseguir E zombar dos sonhos teus Mas seus sonhos fazem parte Do projeto de Deus E se alguém questionar Não quiser entender Conte para o Senhor Deus responde por você Não tem aparência Não tem aparência Mas Deus escolheu Não ora bonito Mas Deus escolheu Não tem influência Mas Deus escolheu Não tem anel no dedo Mas quem escolheu foi Deus Não tem oratória Mas Deus escolheu Não canta bonito Mas Deus escolheu Não tem capacidade Mas quem te capacita É o soberano Deus Não tem capacidade Mas quem te capacita É o soberano Deus Não tem aparência Mas Deus escolheu Não tem aparência Não ora bonito Mas Deus escolheu Não tem influência Mas Deus escolheu Não tem anel no dedo Mas quem escolheu foi Deus Não tem oratória Mas ela nunca tem